Oi gente! Bom, o negócio é o seguinte Todo mês eu vou liberar pra vocês aqui no canal um vídeo bem legal Que é sobre datas ocultas que a gente tem, que a gente não costuma dar muita importância Ou não aparece no nosso calendário normalmente, tá? Ano passado eu tive algumas procuras, por exemplo, de presente de dia da secretária Dia da fisioterapeuta Então assim, dá uma olhada nos últimos vídeos que eu postei Eu fiz dois vídeos muito legais de ideias que vocês podem fazer de produtos, embalagens durante o ano Que são coringas pra vocês venderem em qualquer data comemorativa E uma forma fácil, barata e simples de vocês terem embalagem personalizada com o alô de vocês, tá? Dá uma olhada lá pra esse ano a gente poder fazer e bombar nas vendas E dar uma aumentada aí no nosso faturamento mensal, tá bom? Então o que que acontece? Eu pulsei alguns calendários e vi datas ocultas que podem servir pra gente Tanto aumentar o nosso faturamento, fazer alguma coisa especial Gente, botei meu microfone aqui que eu tinha esquecido E aí eu dei uma olhada, eu confesso pra vocês que eu não olhei vários calendários, tá? Porque tem um calendário, por exemplo, agora dia 2 de janeiro foi dia do confeiteiro O calendário que eu vi não tinha essa data marcada Então assim, era pra eu ter dado uma olhada em mais dois calendários Mas acabou que eu não consegui, eu olhei um só Então o que que vocês fazem? É, deem uma olhada nos calendários antes de vocês se programarem É pra ver se tem mais algum oculto, né? Que eu não mencionei aqui pra vocês, tá? E aí o que eu ia falar Se não der pra vocês, pra gente fazer, né? Algo pra vender e aumentar o faturamento Vai servir como um post de conteúdo, tá bom? Vocês vão entender Ó, pra esse primeiro vídeo de janeiro, o que que eu selecionei aqui? O primeiro dia que apareceu é o dia 6 de janeiro Que é o dia do meu aniversário E nesse calendário que eu vi Ele tá escrito que é o dia da gratidão E o dia de reis Dia de reis eu já sabia, né? Que é o dia do meu aniversário Sempre vem marcado no calendário que é dia de reis Mas esse dia da gratidão é novo pra mim Então, no caso dessa data Pode servir aí pra gente, né? Fazer um post de conteúdo Independente do nicho que você trabalha Gente, se é de doce, se não é Você pode fazer um post bem legal sobre esse dia Pra ser mais específico E o seu post ficar bem legal Você joga no Google lá Dia da gratidão E vê alguns textos que eles vão te apresentar lá Que vai aparecer pra você colocar um texto bem legal Frases bem legais E outra coisa Vocês podem se programar Ou semanalmente Ou mensalmente A minha ideia É eu me programar mensalmente, tá? Por quê? Pelo Facebook Pelo gerenciador Não sei se é pelo gerenciador de anúncios Agora eu não lembro Mas pelo Facebook A gente consegue programar Todas as postagens no Instagram Com antecedência, tá? Então vocês podem pegar o mês Ver lá o que vai ser de post de conteúdo naquele mês As datas E vocês já se programam Pra deixar aquela publicação Agendada Pra postar naquele dia Tá bom? Eu sigo uma menina Que ela bota as postagens dela Todos os dias Sete horas da manhã É certinho E eu perguntei pra ela Se ela fazia isso E ela respondeu que sim, tá? Bom Logo depois do dia 6 Dia 8 do 1 Tem o dia do fotógrafo Então vocês podem Também fazer um post de conteúdo, né? Como vocês podem também Até fazer uma caixinha simples De brigadeiro Tem gente que tem fotógrafo na família Pode querer presentear É uma ideia bem legal Tem carimbo de brigadeiro Com máquina fotográfica Então fica bem legal aí Pra vocês fazerem Quem não tem fotógrafo na família Ou não tem ninguém Que queira presentear Vocês podem fazer, né? Algo pra poder vender Ou vocês podem fazer Um post de conteúdo Porque muitas pessoas Que trabalham com doces É... Não só doces, né gente? Muitas pessoas que são empreendedoras É... Contratam um fotógrafo Pra fazer uma... Pelo menos uma vez Fazer um fotógrafo Um ensaio fotográfico profissional Que aí você consegue Postar várias fotos Durante o ano De... Enfim Com fundos diferentes Roupas diferentes Tem muita gente que eu sei Que faz isso, tá? Dia 16 do 1 Esse calendário que eu vi Já pulou Direto pro dia 16 do 1 É o dia Dos cortadores De cana de açúcar Pra gente Que trabalha com doce É bem legal Fazer uma postagem De conteúdo Referente a cana de açúcar Como a gente... O nosso mundo Gira em torno do açúcar, né? Então acredito que vai ficar Uma postagem bem legal É... Dia 11 do 1 Pulei aqui, ó Dia 11 do 1 É o dia internacional Do obrigado E o dia do controle Da poluição Por agrotóxico Então assim São dois posts De conteúdo Nesse dia Que vocês podem fazer Tá? O dia internacional Do obrigado E desse controle De poluição Vai ficar uma coisa Bem legal Pesquisa Como eu falei Joga específico O dia no Google Pra vocês verem De repente Alguma matéria Específica Legal E vocês colocarem Lá Na minha legenda É... Dia 25 do 1 Gente Dia 25 do 1 É o dia do aniversário De São Paulo Então se você aí Que me segue Aí de São Paulo É um dia legal Pra você fazer Uma postagem É bem legal Aí pra cidade De vocês, né? Pro estado de vocês E pra quem mora É... Fora de São Paulo Pode fazer uma postagem Pros seguidores Cliente não tem, né gente? Nem todo mundo aí Que trabalha com doce Consegue mandar Pra outros estados, tá? É... Mas fica... Mas dá pra gente fazer Um post bem legal Pra... Pros próprios seguidores De... Que são paulistas Acredito que eles vão gostar Bastante E vão se sentir ali É... Que a gente teve Esse cuidado, né? Esse carinho de lembrar Dia 28 do 1 Gente, achei super legal Esse que tá escrito Lá no calendário Que eu vi, né? Que é o dia Internacional do Lego Gente Eu postei aqui Pra vocês Postei aqui pra vocês Postei aqui pra vocês O meu cardápio, né? O meu catálogo De dia das crianças Acho que eu não postei Como é que eu fiz Eu comprei uma forma Da BWB Que é de Lego Então Esse aí É um dia legal Que a gente pode fazer É... Se o seu orçamento aí Se o seu caixa O seu... O seu capital Ali tá sobrando Vocês podem fazer Um Legozinho E dar de brinde Pros teus clientes Ou pra quem fez Encomenda de festa Ou pra quem comprou Naquele dia com você Na pronta entrega Tá? É... Quem quiser fazer Pra vender Pode fazer O... Usa essa forma Eu vou ver se eu vejo A referência dela Coloca aqui pra vocês Apesar que... Ah, dá tempo de chegar assim Dia 28 de janeiro É... Pra vocês comprarem Vocês buscarem aí Vocês podem fazer um kitzinho E anunciar pra vender Pra quem quiser Pra quem tem criança Super legal Lembrando que Quando a gente fizer Algo pra vender Nessas datas comemorativas É legal que a gente Faça uma tagzinha Um bilhete Pra poder colocar ali Né? Ou se a gente Se a gente Isso se a gente Não conseguir fazer Uma embalagem personalizada Tá? Dia 30 de janeiro É o dia da saudade E o dia nacional Das histórias em quadrinhos É... O dia da saudade Eu acho bem legal Pra colocar, né? Porque é... Ainda mais, gente Depois da... Né? Com essa pandemia E tudo mais Acho um post bem legal Bem... Sentimental Pra gente poder fazer Enfim Mostrando a nossa solidariedade Todo o nosso... É... Reconhecimento, né? Dos nossos clientes Quem tiver perdido Algum parente, né? A gente pode fazer Um post de conteúdo Com bastante informação É... Pra finalizar o mês de janeiro Dia 31 de janeiro É o dia mundial Do mágico, gente É um post de conteúdo também E tem que fazer Naquele critério Que eu falei pra vocês Joga a data principal No Google E ver o que que ele vai E ver o que que ele vai Te trazer Né? De repente ele vai te trazer Aí uma reportagem Uma matéria Que foi bem legal É... Feita E vocês podem colocar lá Como curiosidade Entendeu? É... Na tua postagem Eu tenho certeza Que vai gerar Um... Uma movimentação Ali no teu perfil Bem legal Tá bom? É isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Como eu falei pra vocês Todo mês eu vou postar As datas comemorativas Pra gente poder Ou fazer data... É... Alguma coisa, né? Pra gente aumentar O nosso faturamento Ou eu vou... Ou pra gente fazer Um post de conteúdo Pra poder aí Aumentar o engajamento Da página, tá? E agora Eu vou postar Em fevereiro A gente se encontra Se você tiver gostado Dessa ideia Se você vai aderir Se você vai fazer Alguma coisa especial Comenta aqui embaixo E deixa um joinha Nesse vídeo Pra poder ajudar Aí na divulgação Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!